Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer aqui mais um tipo de lança manual. Testei por bastante tempo ali aquela lança chinesa, tem vários efeitos, vários problemas nela e acabei ficando curioso em ver esse outro modelo que tinha no mercado, que é a lança manual inteiriça. Essa não dá para desmontar ela é menor. Aquela chinesa que é montada ela fica com dois metros, essa aqui tem um metro e meio. Aqui tem o elástico para arremesso, a base dela e a ponta. Essa parte aqui, quando transpassa o peixe, ele abre e não deixa o peixe voltar. E as minhas primeiras impressões é que é um material um pouco melhor, vai durar mais do que aquela chinesa, aquela chinesa como eu mostrei no vídeo anterior. Eu usei duas vezes e ela ficou cheia de defeitos, cheia de detalhezinhos ali que já está indicando que vai quebrar logo, logo. Essa aqui também já usei umas duas vezes e tá super inteira a ponta. Também a pontinha aqui ó, quase sem marcação nenhuma. Como se fosse nova, não teve nenhum desgaste devido a ter acertado a pedra ou não. Eu acertei bastante a pedra, continuo errando muito os arremessos e acerta a pedra toda hora, só que pelo menos nesse caso aqui a pedra não entorta a ponta. Então, o que eu estou pensando em fazer? Vai dar um trabalhinho, vou ter que fazer de forma manual, que é cortar essa e juntar naquela de montar chinesa, já que aquela ponta lá eu acho horrível e faz com que o arremesso seja mais devagar. Essa aqui ela tem um deslize melhor dentro da água, vamos chamar, nem sei se essa palavra existe, mas vamos colocar como aqua dinâmico. Esse aqui aqua dinamicamente ele vai mais rápido e mais reto. A outra, por aquele formato que ela tem na ponta, uma chapa com várias lancinhas na frente, eu acho que aquilo, além de perder a direção do lançamento, faz com que ele tenha um freio de mão puxado. Várias vezes eu lançar, estar na direção do peixe, era pra pegar o peixe, mas o peixe conseguia fugir, porque ele dava aquela travadinha e depois caía. Ah, é fato engraçado também, é que assim, você imagina, ah, vou soltar isso aqui dentro da água, mas se eu soltar pra frente eu vou perder, porque não tem nada segurando, né? Ao contrário do arbolete, que tem uma linha que segura, que fica preso no arbolete e faz o lançamento do arpão, e você consegue puxar de volta, esse aqui não tem, então a distância máxima que ele vai é esse 1,5m mais um pouquinho daqui, vai 1,80m então de distância, mas 1,80m ele já não tem mais força. Se eu soltá-lo simplesmente na água, ele vai e simplesmente cai, ele não tem, ele não vai infinitamente pra frente, ele vai muito pouquinho, ele vai 2m e já cai no chão, então você não precisa buscar muito longe, mesmo você lançando ele com o máximo de potência, que é pegar aqui o elástico dele, né? E ir puxando, e puxando, e puxando, e puxando, e puxando, e soltar, ele não vai tão longe. Então você tem essa diferença do arbolete, que você consegue arremessar o arbolete e pegar peixes na longa distância. Até conversei com um cara que tava na praia, que ele me viu saindo da água, perguntou se eu tinha pegado alguma coisa ou não, e tava meio dando risada, porque ele já pesca com o arbolete, e pescar com o arbolete é muito mais vantajoso. Então, se você quer experimentar, quer começar, tudo bem, você pode brincar com isso daqui, mas o arbolete é pra peixes muito maiores e com muito mais certeza que você vai pegar. Eu fiz o vídeo, levei a camerazinha pra filmar, ou pescando com ele, consegui pegar algumas coisas, porque eu tava bem no raso, a profundidade máxima que eu fui foi a altura dos ombros, então deu 1,50m de profundidade só, não fui pra muito longe. Tinha um pouco de correnteza, tinha um pouco de onda, então atrapalhou bastante. Mas você ficando um pouquinho parado, os peixes começam a se aproximar de você, e aí você consegue pegar. Peguei alguns, depois eu mostro um vídeozinho de tudo que eu peguei, dessa vez não peguei lagosta, procurei, não achei. Procurei polvo também, não consegui localizar os polvos, porque outras vezes que eu fui pescar, eu me deparava com o polvo e não tinha como pegá-lo, porque eu tava com uma vara de pescar e o polvo não vai pegar sua isca, então é um pouco diferente. Dessa vez, se você me cruzar com o polvo, com certeza eu vou conseguir pegá-lo. E a mesma coisa acontece com os outros bichos que eu também não conseguia pegar, que é a lagosta, que é o Cii. Cii eu sempre via nadando pra lá e pra cá, mas é um bichinho que não dá pra pegar com a mão, simplesmente, você vai lá com a mão e ele te morde. Então não dá. Então com uma lança você consegue já capturar esses tipos de bichinhos ali que estão na água e fica bem mais fácil. Então, comparado com o outro, com o Airborne chinês lá de três partes, esse aqui ele tá totalmente intacto, assim, não teve nenhuma variação nele de... vamos chamar de jogo, que seria o alargamento aqui das juntas, né? Esse aqui tá intacto. O japonês ele já tinha, o chinês, na verdade, de três partes, ele já tinha um joguinho aqui, já tinha um espaçamento aqui onde faz as juntas. Esse aqui, o plástico dele é mais vagabundinho, né? Tanto que é aquele padrão de hospital, né? O tipo de micro padrão. E tá inteirinho ainda, não tá grudento, que é o chinês, ele tá... Depois de duas utilizações ele já tava grudento, né? Aquele plástico já derretido, aquele plástico já deteriorado. Esse aqui ainda tá inteiro, tá ótimo. E super inteiro, não amassou, não quebrou nada. Até essa partezinha aqui que eu achei que ia quebrar rápido também ainda tá funcionando normal. Os peixes que eu peguei foram muito pequenos. E a distância, por estar em curtíssima distância, às vezes nem chega o peixe a passar por essa parte. Então eu vou fazer alguns ajustes nela, que é fazer uma garrinha aqui pra que ele não volte. Igual aquela garra do anzol, que evita que o peixe escape. Eu vou tentar fazer um cortezinho aqui, puxar, pra ele ficar com uma lasquinha aqui, que quando passar por ela o peixe não conseguir retornar aqui na ponta. Porque isso aqui, nem sempre o peixe passa por aqui. E se pegar só na pontinha, o peixe escape. Então eu tive vários casos de uns peixes que eu fiquei super feliz, que peguei um peixe grande, aí chegava quando ia por a mão o peixe vazava, o peixe fugia, porque ele não tinha passado por essa trava de segurança aí aberta. Então, os peixes que eu peguei ficavam apenas nessa primeira parte. E basicamente isso. Eu vou tentar, se eu conseguir, eu vou tentar fazer uma adaptação juntando esse arbolete com o arbolete chinês. Eu vou cortar essa parte aqui e colocar naquela parte que emenda, né? Pra eu poder transportar. A pior parte desse arbolete manual é o transporte. Ele tem um metro e meio. Então, você não consegue colocar em qualquer lugar. Eu costumo levar uma sacola pra ir pescar. E nessa sacola, ele fica todo pra fora. E se eu colocar nas costas, ele fica batendo nas coisas. Então, é bem chato, bem ruim de levar esse. O chinês eu achei bem melhor, porque ele fica pequenininho. Ele fica com 70cm naquela parte e cabe em qualquer lugar. Cabia na minha sacola que eu levo pra pescar e não teve tanto problema. Agora, esse aqui, pra levar, foi bem ruim. Foi bem... Chegar até a praia, dá um trabalhão. Então, essa é a grande diferença dos dois. Esse inteiro e do manual. Esse é melhor? Esse aqui é bem melhor, porque ele desliza melhor na água. Talvez juntando os dois, eu consiga um resultado melhor. devido a ponta desse ser melhor. E aquele, pra transportar, é melhor. Então, eu vou ficar com o melhor dos dois. Se der certo, faço mais um vídeo mostrando o resultado da união dos dois arpões. Olá, pessoal. Acabei de chegar do mar. Tô até com a marca ainda aqui do Snorkel. Ainda não voltou ao normal, demora um pouquinho. Ó, tá bem marcado mesmo. Mas tranquilo, tô molhado ainda. Acabei de chegar mesmo. E fui pescar hoje com aquele arpão manual. Aquele mais simples, não montável. E foi uma pesca que foi interessante. A pesca foi melhor que nos outros dias. Eu já tinha feito o teste com aquele chinês, que são três partes. Então, já tinha um pequeno treinamento. E agora, com esse aqui, ele vai mais rápido. Mas ele vai mais curto, porque ele é pequenininho. Então, ele não tem um alcance tão bom. Então, eu perdi muito peixe grande, que acabou me frustrando um pouquinho. Mas tá tudo tranquilo. A pescaria resultou em alguns peixinhos. Hoje, não teve lagosta. Não teve polvo, não teve nada desse sentido. Não teve nem um sirizinho lá, andando perdido lá. Senão, eu tinha pego ele. Mas os peixinhos foram bons até. Peguei bastante. Quantidade boa, mas peixes pequenos, infelizmente. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou aqui. Acabei de colocar ele na pia. Então, a gente tem um vermelhinho. Maria gulosa. Temos o cirurgião. Temos o sargentinho. Um budiãozinho. E esse sargentinho aqui. Esse aqui é o cirurgião. Ele tem um espinho bem aqui. Bem complicado. Tem que matar ele antes de tirar do arpão. Senão, você acaba se machucando. Ele se debate e machuca bem mesmo. É um esporãozinho. Que machuca muito. Mas esse foi o resultado. Foi até que bom. Corria atrás de muito peixe. Muito peixe pequeno eu desistia de soltar o arpão. E eu tentei uma das maiores. Mas os maiores acabavam fugindo. Então, esse foi o resultado de hoje. Bem nessa parte aqui vai dar PV. Para ver bem o problema do arpão ser curto. Mirei o peixe e atirei. Só que não penetrou totalmente. Então, ele escapou. O peixe ainda está vivo. Tentando nadar, fugindo. Esse aqui, no caso, ele não vai conseguir fugir. Porque ele está bem machucado. Aí, eu tento ajeitar ele. Para ele ficar em uma posição. Para poder fisgar ele novamente. Ou erro novamente. Porque ele é pequeno. Aí, nessa segunda tentativa. Eu consigo fisgá-lo. E aí sim, consigo pegar. Guardar ele na sacola. Sem nenhum problema. Lembrando que os peixes de sururgião. Ele tem dois espinhos na cauda. Que machuca muito. Nesse arremesso. Novamente, vai dar o mesmo problema. De distância. Batando a pedra, na verdade. Mas o peixe. Por ele já ter um rio no arremesso. Ele não se debate. Não foge. Mas dá para ver bem ali. Que ele não ultrapassou ali. A trava de segurança. Ele ficou só na pontinha. Se o Silenio estivesse vivo. Tivesse nadado. Ele teria saído ali. Da guarda. Se o Silenio estivesse vivo. E aí, gostaram das dicas? Não se esqueçam de ajudar o canal. Se inscrevam. Compartilhem. Ativem o sininho para receber as notificações. E não esqueçam de deixar seus comentários. Ou opiniões sobre o vídeo. Isso é muito importante para a gente. Grande abraço. Até mais. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.